MÚSICA 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 Sinais dos anos criam e alertam a igreja Do céu e preparados sente oito com o peda Aguarda o momento para as mãos e tal tocar Só esperando o noivo sua igreja arrebatar Se cumpre ao pé da letra tudo o que Jesus falou O coração de muitos o amor se expiou Muitos se dizem crentes mas só fingem ser cristãos Enquanto vias morrem por pregar a salvação A fome, a peste e a guerra agora a microcefalia A crise econômica o povo em agonia Desastres e catástrofes não param de assolar São os sinais a nos dizer que Jesus deve voltar MÚSICA É tempo de pregar o reconhecimento da verdade Primeiro que se pega tem a vida santidade É tempo de amar e de abraçar o teu irmão MÚSICA 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 Glória, glória, aleluia Teu nome ouvirei te cantar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Agora, estrela, egípcia a floresta A legislação é fundamental O preço pra subir foi a crucificação Agora, estrela, egípcia a floresta Eu tô comendo toda a realidade Eu sou doiva do poder e com o santo Eu tô comendo Agora, estrela, egípcia a floresta A evangéria, não é milagre, não é milagre O preço pra subir foi a crucificação Agora, estrela, egípcia a floresta Eu tô comendo toda a realidade Eu sou doiva do poder e com o santo Eu tô comendo Eu tô comendo